Uma mulher A mulher estava endemoniada E a mãe desesperada Sem ter a quem recorrer Era gentia e não tinha nenhum direito Pra tirar a dor do peito Veio correndo ao Salvador Chegando a ele, prostrando, adorou Disse Senhor, me socorre, foi a fim da minha dor Grande é a tua fé Grande é a tua fé São palavras de consolo de Jesus e Nazaré Grande é a tua fé Grande é a tua fé São palavras de Jesus e das aquela mulher E Jesus Cristo pra provar a sua fé Não se lança com os filhos, aos cachorrinhos Assim falou E a mulher até o pós se humilhou Cachorrinhos comem restos da mesa do seu Senhor E foi assim que Jesus Cristo ordenou Ao demônio que saísse e ele a moça deixou E a mulher feliz então regressou Quem se humilha exaltado E Jesus a exaltou Grande é a tua fé Grande é a tua fé São palavras de consolo de Jesus e Nazaré Grande é a tua fé Grande é a tua fé São palavras de Jesus e das aquela mulher Grande é a tua fé Grande é a tua fé São palavras de consolo de Jesus e Nazaré Grande é a tua fé Grande é a tua fé São palavras de Jesus e das aquela mulher Bendita é a tua fé Grande é a tua fé Legenda Adriana Zanotto